Eu vou te contar uma coisa que você vai achar meio inacreditável, mas é verdade. Pela lei, uma mulher no Brasil está mais protegida do assédio dentro de um bar do que dentro de uma igreja, você acredita? Parece coisa de maluco, né? Mas não é não. É coisa do Brasil de 2024 e desse Congresso Nacional que é o pior de todos os tempos. Fica aí que você vai entender sua história direito. Eu sou o Ricardo Melo, o Explicador-Geral da República. Senta o dedo no like, engaja comigo, vamos nessa. Seguinte, o Congresso Nacional aprovou uma lei que protege as mulheres do assédio dos homens. Ela ficou conhecida como lei do não é não. Vamos contar essa história contando também quem são os personagens envolvidos. Essa aí é a deputada Maria do Rosário, do PT. No início do ano passado, ela apresentou um projeto de lei que estabelece obrigações para que locais de eventos tenham gente preparada para atender mulheres que sejam vítimas de assédio. Que tipo de assédio? Todo tipo de insistência de um homem, que seja física ou verbal, depois que a mulher já deixou claro que ela não quer interação com ele. Segundo a proposta inicial, o estabelecimento precisa ter pelo menos uma pessoa treinada para atender ao protocolo e precisa proteger a mulher depois que ela denuncia o assédio. Proteger como? Primeiro, afastando ela do assediador, ouvindo a denúncia dela. Se a mulher quiser ir embora, ela precisa ser acompanhada até o meio de transporte dela para evitar que o assediador saia perseguindo. Se ela quiser ir em frente com a denúncia, o estabelecimento tem que chamar a polícia, ajudar na identificação de testemunhas, fornecer imagens das câmeras de segurança para a polícia. Outra obrigação, o estabelecimento também precisa fixar cartazes com informações sobre como a vítima deve fazer para pedir ajuda naquele lugar. Também tem a criação de uma lista e de um selo de local seguro para mulheres. Legal, né? Mas vai acompanhando comigo. Quando a lei começou a tramitar, ela foi sofrendo alterações por outros deputados, o que é relativamente normal. Vão acrescentando outras ideias que muitas vezes melhoram a lei. Muitas vezes, mas nem sempre, como você vai ver agora. A deputada Renata Abreu, do Podemos, foi a relatora do projeto na Câmara. A relatora é quem acolhe ou não as propostas de mudança que são apresentadas. E ela acolheu uma mudança, no mínimo, esquisita, que é o seguinte. A lei não vale dentro de igrejas. Pois bem, esse absurdo foi votado e aprovado pela Câmara e o projeto seguiu para o Senado. Lá, a relatora foi a senadora Mara Gabrilli, do PSD. No Senado, também, o projeto recebeu modificações. Entre elas, foi retirado esse artigo absurdo que permite que, dentro das igrejas, os homens acediem as mulheres livremente. Foi votado e foi aprovado. Só que, como o Senado modificou o projeto, obrigatoriamente, ele precisa voltar para a Câmara e ser aprovado de novo. E assim aconteceu. Só que, quando ele voltou para a Câmara, esse jabuti foi recolocado no projeto e livrou as igrejas da obrigação de proteger as mulheres. Depois de aprovada, a lei foi parar na mão do Lula, que sancionou sem nenhum veto. É claro que ter uma lei que protege as mulheres dentro de bares, restaurantes e shows é melhor que não ter nada. Mas qual é o objetivo de um congressista que estabeleceu que, dentro da igreja, pode assediar à vontade? Na prática, ficou assim. Se uma mulher for assediada dentro de um bar, ela tem uma rede de apoio obrigatória para ajudá-la a se livrar do assediador. Mas, se esse assédio acontecer dentro de uma igreja, ela que se vire sozinha. Diante disso, eu queria te fazer duas perguntas. Primeira, que tipo de gente tem interesse em desobrigar a igreja a proteger as mulheres? Segunda, por acaso isso é cristão? Estou esperando a sua resposta aqui nos comentários. Bem... E aí E aí E aí